Tô tomando quantas gramas? 15 15 gramas? Eu tomo 10 Acho que 2 de escopo é 10 Então, eu não sabia a dose Falei, ah, vou pegar 15 né Pega aí o ombro É isso aí pessoal Vamos começar um treino de obreira hoje? Ombro, né? Ombro, vamos Preparando a noite a treino aqui Vai rolar um treino de ombro Hoje eles vão ter o treino passado pelo pátio Tamo ferrado muito muito Ah Pra isso eu tenho que garantir um pouquinho aqui também A energia Porque a gente sabe que no meio do treino Com certeza O corpo vai pedir né Pessoal, eu utilizo também No meu intratreino Isso é uma estratégia individual minha A creatina Eu gosto bastante de usar a creatina Criapure Então, eu utilizo ela também Junto com os meus aminoácidos de intratreino Aí pro meu peso Pra minha necessidade Eu faço uma administração De 10 gramas de creatina Criapure Criapure E é isso aí Isso aí pessoal Já curte aí Compartilha o vídeo Vai pegando esse treino aí Executa ele Vocês vão ver o treino Vai ser foda Baixo Treinado de ombro Agora que treino Vai ter o treino Vai ter o treino de ombro Protocolo Pra fortalecer manguito E ter isso na rotina Porque a maioria acaba se preocupando com o manguito Só quando ele tá doendo Essa pomba tá doendo O cara vai lá e faz um pouquinho Não, a gente vai fazer um protocolo de manguito aí Show! É assim que se fala Fazer a coisa certa Colocar a folia na altura do cotovelo aqui mais ou menos Posso fazer um pouco de peso hein? Vai trabalhar a rotação interna Você já aquece antes? Já Eu costumo aquecer muito o manguito Porque eu já tive problema Então eu não deixo fazer aquecimento não É importante que a folia vai estar mais ou menos na altura do cotovelo dele Ele vai estar puxando daqui da linha do corpo Pra dentro Fazendo de 15, 20 repetições E depois a mesma coisa puxando pra fora Olha, a gente pode fazer isso aqui no cross No cabo ou também numa folia O que é errado O que o pessoal faz É segurando um halter O halter tá fazendo essa pressão pra baixo Quando é isso que é errado Então a gente precisa estar num cabo ou num elástico Eu oriento a fazer esse trabalho Umas duas vezes na semana Poderia ser antes do treino de ombro Antes do treino de peito Vou deixar umas duas vezes na semana Reserve Uns 10 minutos Pra ter esse cuidado O manguito precisa ser treinado Igual qualquer outro músculo A gente precisa dele A gente precisa dessa musculatura fortalecida Pra proteger nossa articulação Pra gente conseguir treinar por muitos, muitos anos Em alto rendimento Eu acho que esse exercício aqui Ele é pra aquela dor que a gente sente Do desconforto do ombro quando você tá treinando E não consegue às vezes achar um lugar pro ombro ficar confortável Você sabe que quando a gente às vezes tá cansado Você quer, você entra no ombro Você quer tipo, colocar o ombro em algum lugar E você não consegue porque tá doendo Não necessariamente, Carlão Vai ter alguma causa que tá ocasionando isso Se essa causa Foi uma fraqueza de manguito rotator Alguma inflamação Gerada por essa fraqueza Por essa instabilidade Aí sim Mas essa dor Ela vai ter diversas causas, né? A fraqueza de manguito rotator Pode ser uma das causas que vai tá ocasionando nenhuma lesão no teu ombro Ah, tá Opa, acho que acabou Motor ao pau? Calma, calma O manguito não é só esse Muita gente só pensa tipo Pra dentro e pra fora, não Tem outros movimentos que a gente tem que fazer Pra ter toda a proteção da cápsula articular aí Então agora a gente vai fazer a rotação aqui Cotovelo fixo Na altura do ombro Eu vou fazer a rotação Mais uma função Que a gente precisa dar em dia Ombro pra trás Isso Cotovelo fixo, ó Na altura do ombro Vai fazer a rotação Cotovelo fixo Cotovelo fixo Cotovelo fixo Cotovelo fixo Eu acho que essa prevenção aí é bacana por causa disso Um atleta pesado né Um atleta pesado vai ter problema com isso De dormir Outra coisa O nosso ombro Não é uma articulação tão protegida como a articulação do quadril É uma articulação mais instável Então a gente tem a cavidade glenoide O úmero ali dentro Ele vai ter que rotacionar dependendo do movimento E a gente tem diversos músculos Que são os músculos do manguito rotator Que estabilizam essa articulação Então eu estar com essa musculatura forte Vai deixar minha articulação mais protegida Comum as vezes a pessoa já luxou o ombro O ombro já saiu do lugar E isso está sempre Constantemente o ombro do cara As vezes sai arremessando Jogando uma pedra Uma atividade Qualquer coisa simples e rotineira O ombro sai Então ter toda essa cápsula protegida E mais a musculatura de deutóide posterior Deutóide lateral e deutóide frontal Aí sim a gente vai ter uma articulação protegida Vai notar o limite articular Agora Calma Calma Tem mais Tem mais Não acabou ainda Agora vamos jogar aqui Olha A gente fez Para fora Para dentro Essa rotação E agora aqui Olha Só empurra Da linha do cotovelo Da linha do corpo Para frente Aqui vocês vão conseguir até um pezinho um pouco maior Só faz isso aqui Curtinho E depois a mesma coisa Para as costas Olha E aí sim Aí sim Aí sim Vai estar tudo protegido Classicamente Pelo treino do Carlão E está estranho Então quando vocês estiverem fazendo vocês vão conferir isso Então quando vocês estiverem fazendo vocês vão conferir isso Para começar o treino Esse primeiro exercício a gente vai tentar colocar carga Então eu vou deixar ele ter um intervalo um pouco maior Vou fazer uma progressão de carga Até chegar numa carga legal E daí na última série Já com o peso Porque eu senti que é um bom peso ali Para eles falharem próximas das 10 repetições Aí vou colocar rest pause Colocar drop Para já no primeiro exercício já destruir com tudo E aí Ti, qual que é o treino hoje aí? Hoje é ombro Ombro? Ombro e tá Preparado para esmagar nesse friozinho? Já aqueceu? Já aqueceu? Já Aqueceu o manguito Fizemos todo o protocolo O aquecimento certo de manguito Não é brincadeira não Fez um cardiozinho antes? Um cardiozinho antes Para dar uma lubrificada E aí vamos tocar o pão Para a galera que treina aí no frio A gente tá aqui em Curitiba 4 graus Sempre bom dar uma aquecida no corpo todo aí Fazer uma esteira, uma bike Alguma coisinha assim Para fazer o sangue circular Evitar a lesão né Ti? Evitar a lesão Isso é muito importante Pessoal Mesmo que Acho que numa fase que não tá frio Tem que ter aquecimento Prepara pro treino Tem que ficar esperto A lesão pra acontecer é Rápido Rápido Esse daí é estranho Viu mano O cara toma Évora pra dormir O cara toma évora pra dormir Fica quente no frio O cara é um... sei lá Um Pokémon Que bom O primeiro treino de apresentação aqui Que foi um treino de dorsal Que ele vomitou 4 vezes Acabou o treino ele naquela euforia né O primeiro vídeo no canal Acabou agora eu vou tomar um energético lá pra eu voltar a calma É o tal do negromorfo Se assinar a academia já ganha 3cm de braço Silêncio Silêncio Desculpa Como parece que está treinando Silêncio É sinal, tem que ter que concentrado aqui Estamos fazendo essa subida bem progressiva Agora já um pouco mais de tensão Aqui eu já vou ajudar ele nesse arranque inicial Vamos lá monstro Controle de descida Forte Boa, isso aí Eu fico só acompanhando ele Na hora que eu sentir que começar a ficar difícil Eu começo a aliviar um pouquinho para ele Olha, por enquanto sozinho Boa Finalizo, controle monstro Vai lá em cima, negativa Isso, controle Bora, mais 3 Está ficando um pouco leve a máquina com os monstros Está leve não Não leve não Não, 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 não Está bom, está pesado, a máquina está zerada Você fica na esperança de ir no frio, o Pacho está mais piedoso É só esperança mesmo É só esperança mesmo Lá em cima Bora Controle Foi Força Dois Três Vai lá em cima, Carlão Dois Bora Mais uma, mais uma Vamos Mostrando assim como um bom aquecimento Eu acho muito importante o uso de associações de segurança Agora a carga mais alta Aliviar um pouco da articulação do punho Isso é a munhequeira, de verdade Essa é a minha munhequeira Ela já levanta alguns quilos sozinha Caraca Já vai ganhar uns quilos Força Vamos Vai aliviar a articulação do punho dele Pode ser que Ele vai sentir um pouco mais Fortalecida a articulação Mas a importância Desse tipo de estratégia é ao longo dos anos O desgaste que ele vai tendo Então Semanalmente Essa pressão, essa carga Vai gerando desgastes Então Se eu consigo aliviar um pouquinho disso Com o material de segurança Eu vou conseguir com que ele treine mais anos aí Com boa qualidade, né? Em alta performance Eu sempre falo A musculação não é uma corrida de 100 metros É uma maratona Então ele precisa estar bem Pra fazer isso por anos Controle Controle Dois Dois Mais uma Aí Aconteceu o que eu tava prevendo A máquina tá ficando leve pro monstro Não tá não Não é porque eu fiz tudo que significa que tá leve Mas eu vou ensinar pra vocês Eu vou ensinar pra vocês o método raiz aí Que hoje é pouco utilizado Mas nas antigas a galera usava bastante E as máquinas não tinham tanta carga E a gente direto precisava desse Dessa estratégia Uma estratégia onde escute Carlão, na hora que chega na sexta repetição Você dá uma falhada Senão eu vou aumentar a carga depois Era a minha esperança que você fizesse isso agora, né? Carlão, e agora sim Não pode ficar difícil pra você, Carlão Eu tava na esperança que você tivesse feito isso agora Esse daí eu passo no próximo exercício, entendeu? Alivia ou não alivia? Dá diferença, né? Dá Dá muita diferença e dá muita segurança, né? Quando você... Essa parte aqui do... Da junta que... É exatamente aqui que tá a junta E a conexão com o peso, né? Então tá totalmente seguro A confiança pra você Quero lá em cima, hein? Vai! Controle Vai! Vai! Boa! Lá em cima, monto! Vamos! Quatro, três Lá em cima, Carlão! Estende mais! Estende mais! Mais um! Mais um! Você não tem, monto! Continua! Continua! Vai! Lá em cima! Vai! Três! Dois! Mais um! Dois! Vai! 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 Lá em cima! Tem três! Vamos, Carlão! Um! Dois! Mais um! Dois! 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 Vamos! Negativa! Vamos! Vai! Negativa! Vamos! Negativa! Mais uma! Vamos! Dois! 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 Tem que achar um pino que dê certo! Bora! Vamos por isso aí! Tamo junto! Vem! É teu! Vai! Boa! Boa monstro! Tá bom! Tá bom! Controle! Segura negativa! Tem! Bora! Lá em baixo! Negativa! Boa! Vai entrar ajuda! Que seu! 3, 3, 3 1, desceu 2, 3 2, 3, 2, 3 Vai Agora 3, 3 Negativa Mais um Bora Parou 4, 3 Isso 3, 10 Negativa, só 2 E a última Vai A vascularização chega a estar pulando na blusa Mano, você é louco Essa blusa vem com os detalhes Olha só A vascularização chega a estar Pompando na blusa É isso aí Agora sim Finalizado o primeiro exercício A gente utilizou um estímulo com carga Uma estratégia com carga Mais um intervalo Onde buscou carga E depois colocou drop Rest pause Para intensificar o treino E agora a gente vai colocar estratégias Para aumentar tempo e subtenção Então a gente vai fazer uma elevação frontal Eles vão sair daqui A pegada pronada é neutra E na hora que eles estiverem subindo Nós vamos finalizar a supinão Bem controlado Fazendo pico de contração E sem descer muito Quando falhar Se estiver ficando difícil Troca a pegada E faz aqui na pegada pronada O que vai acontecer? A primeira Eu tinha bastante ação de deltoide anterior Mais isolado Quando eu virar Vou ter um par de ação de lateral Então eu vou conseguir Mais repetições Ficou difícil aqui Fica em pé Mais umas jogadas Aí joga E trava bem a negativa Olha pessoal Vamos aqui recapitular Para entender Você está fazendo sentado aqui Ficou difícil Você não toma uma água Você não descansa Você não ouve uma música Você faz aqui Ficou difícil Você não descansa Você levanta Você levanta E faz aqui Ou seja Ficou difícil Você faz um estímulo Maior Você piora Com a mesma carga Vai começar Mais isolado aqui Aí você vai chamando ajuda Você chama mais um parceiro E depois você dá mais uma jogada Eu vou falar a coisa Vai chamando mais ajuda Que acho que vocês já perceberam E o Pacho sabe disso Ele é Quando vai ter um treino E ele vem com esses halteres Aqui Aqueles ali Meu Pode saber que O que te espera é a dor Já volta Um desce em tanto Voltou Chegando em cima Você faz um dois Um Dois Voltou Carlão Um Voltou Mais uma assim Mais uma assim Agora já gira Já gira aqui E continua Sobe lá e segura Um Vai Um Bora Carlão Mais duas aqui Segura negativa Boa Boa Isso aí Hein? Sentado né Sentado primeiro Pronado Subinado É Supinado Vai sair da neutra E finaliza Supinando Depois Depois pronado E depois roubado Segura Chegando Um Dois Pode até pressionar mais um do outro Isso Pico de contração Um Dois Um Dois Vai Trava Trava Segura em cima Só segura Pode Trava Trava Foi Vamos treinar Um Trava Dois Vai De novo Continua Vai Forte Um Dois Em cima Subiu Deixo 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 Três Dois Mais um Em pé Em pé Em pé Quatro Joga e trava Foi Foi Já volta Joga e trava Segura Negativo Isso Bora Vamos Mais dois Lá em cima Joga e segura E Acabamos o segundo exercício Joga e Tema Joga Joga Viva Tema 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 3 negativo 3 só 3 só 1 mais um mais um Vamos lá. Mais um. Aí, pronto. Vai, foi. Bora. Tá bom. Pronto, pronto. Mais um. Pé. Bora, bora, bora. Vai lá. Vamos lá. Segura a boca, negativa. Segura, isso. Dois. Vai. Mais dois. Negativa. Mais um. Bora, Cargão. Também tem um overall pra buscar. Legal que os dois vão competir juntos se tivesse um overall. Cargão na 102, o Lins na pesada. Se cada um ganha a sua, aí é um overall. Segura. Tem três. Vamos. Mais dois. Sobe e segura. Vamos. Mais um. Pé, pé. Não para, não para. Vamos. Sobe e trava. Sobe e trava. Tem três, Cargão. Na frente. Dois. Vamos. E já volta pra outra. Vai, vai, vai. Não dá. Ó, é brincadeira. Sabe aquele negócio de rir pra não chorar? Você fica com vergonha de chorar, então você ri. Essa é a verdade. Melhor que essa. Melhor que essa sua. Vai com Deus, é só a do sardinha. Ó Deus. Ó Deus. Ó Deus. Ó Deus, é o desespero. Santo Deus é quando eu quero fazer um, sabe assim, quero me revoltar. Santo Deus. Uma hora que a galera comentou bastante que você falou assim. Não vai. Eu juro por Deus. Eu juro por Deus. Não é porque eu tinha passado meu limite há muito tempo. Já tinha ido embora. Foi o treino mais intenso da minha vida. No final ele falou assim, vai mais três então. Galera ó, vou falar pra vocês. Eu espero de coração. E eu sei que isso vai acontecer em breve. De vocês poderem ter a honra de fazer um treino com o Pacho. Porque é um negócio assim, que você precisa passar pra entender. Exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Eu já falei isso. Foda-se. Não vou falar, não vou falar. Eu já falei. Então seguindo a mesma estratégia, a gente vai fazer agora a ligação lateral. De forma bem controlada. Dá um peso relativamente leve pra eles, então eles vão conseguir controlar bem. Controlar negativa. Ficou difícil, eu vou pedir mais algumas parciais. Ficou difícil, levanta. E mais algumas roubadas. Segura. Bora. Agora parcial. Vem pedir mais uma parte. Ficou difícil. Parcial. Sai inteira. Sai mais alguma parcial. Ficou difícil. Ficou difícil. Ficou difícil. Ficou difícil. Ficou difícil. Segura. Segura. Segura a linha negativa. Três dedos. Segura. Vai. Negativa. Galera, as séries roubadas tem a hora certa de encaixar e o jeito certo. Um detalhe importante é, vocês vão arremessar a subida, então segura a negativa. A ideia da roubada é a gente conseguir impulsionar o peso na subida pra conseguir realmente explorar a musculatura que eu quero na negativa. Força aqui ó. Tá. Por aqui. É assim só? Sem o peso. Agora pega o peso e vamos lá. Galera, a gente brinca as vezes um pouco. Agora, Carlão, par de me enrolar, cara. Fica só me dando migué, cara. Ó, cotovelo, Carlão. Sabe esse burro. Trava. Trava a volta. Trava a volta. Trava a volta. Mais cinco. Tem quatro, Carlão. Trava a volta. Mais um. Vai, calma. Vai, calma. Vai, calma. Vai, calma. Vai, calma. Vai, calma. Dois. Isso, beleza. Falhou em pé. Continua, Carlão. Segura. Vai. Vai em cima, Carlão. Sobe e segura a volta. Dois. Forta aqui. Dos. 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 Oh, Deus. Oh, Deus. São do Deus. São do Deus. 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, sobe e segura sua bola, bora 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 Carlão outra vez eu peço pra ele inclinar pra frente um pouco, inclina Carlão só um pouquinho, menos isso, só pra manter ele estabilizado ele não roubar desde o começo então aqui nas primeiras eu vou colocando estratégias pra isolar bem esse deltório, já volta Carlão não deixa descer tanto, ó voltou, agora já continua as parcial ele já continua as parcial sem jogar aqui, porque é roubado eu vou entrar só depois aí em pé, agora sim vai em pé, vai em pé vamos Carlão pega ele no olho vamos vai vai em cima vamos 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 final de treino pessoal, acabou o treino quase mais uma série aqui e depois tem um um especial ali que eu tô reservando pra eles tá? vou vai em guiador tijú acho que vai embora rapidinho é só assim pra descansar é só assim pra descansar é melhor aí vamos lá segura a dor segura negativo segura negativo vai 3 vai mais um assim parcial vai assim não deixa morrer é vai 4 vamos 3 2 1 Segura negativa, vamos? 1, 2, vamos! Sabe o que eu estou preocupado Gui? Os caras me chamaram para treinar com o Pacho. E os caras estão treinando o ombro. E o meu treino é de perna. Junto com o Brandão. Eu, Brandão e o Pacho vão puxar o treino. Vai chamar Jesus que deu sardinha. Ó Deus! Um dia vai ficar viúva. Mais três, mais cinquenta, depois mais trinta, mais vinte. Não para nunca, velho. Já era. Deixa o quadril bem apoiado lá atrás. Pode colocar o braço embaixo. Já? Mais embaixo? Não, agora pode voltar. Braço estendido aqui. Vai deixar uma leve rotação. Um pouquinho. Um pouquinho inclinado para frente. Uma postura aqui, tá? Firme, estabilizado. Pode subir o máximo que der. De forma controlada, Cardão. Lá em cima. Ó, você consegue subir um pouco mais? Um pouco mais alto, Cardão. Isso! Chega lá e segura. Solto, subiu. Não desce tanto. Desce. Volta. Isso! Três. Dois. Agora sobe para cinco segundos em cima. Comigo. Segura. Isometria. Segura. 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 Continua movimentando. Movimentando. Vai. Isso. Dois. Mais um. Para no meio agora. Segura. Cinco. Segura. Quatro. Vamos. Três. Segura. Dois. Movimento. Movimenta. Movimenta. Bora. Parou. Empurra a minha mão. Ai, que lembra não. Não, não. Bora, bora. Vai. Empurra. Segura. Isometria embaixo. Vamos, Cardão. Agora mexe. Movimento do jeito que der. Vai. Cinco. Vamos. Quatro. Três. Dois. Falha total. Até o cara não conseguir mais erguer o braço. Olha, a hora que começou a ficar difícil jogar uma isometria. Ele mexe. Joga uma isometria mais no meio. Depois quando já está ferrado. Ali eu faço uma última isometria. Ele faz o que der. A altura que der. Vocês vão ver. Vai estar pegando. Esse aqui tem que ser numa máquina. Então é todo mundo que tem a máquina. Mas fica as finais ali. Você vai sentir, monstro. Rasgando aqui a parte distal. Estou sentindo desde o primeiro exercício já. Agora você está sentindo de verdade essa parte. E olha. Parazinho. Parou. Vixe. Três assim. Parou. Dois. Mais um. Fica lá em cima agora. Travou. Segura. 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 Cinco. Quatro. Três. Continua movimentando. Vai. Na mesma técnica. Vai. Vamos, escudir seu ombro, vamos Bora, isso Boa, amor Três dessa, vai Dois, lá em cima, vamos comigo, vamos comigo Vamos, mais um Bora Parou no meio, parou, fica, segura Segura, segura, força Vamos, movimenta, movimenta Movimenta, vamos Três, dois Parou, sobe um pouquinho só Sobe um pouquinho, força Pressão contra a mão, mantém pressão, mantém Mantém, agora continua Continua, continua, o que der Quatro, três, vai Dois Pra quê? Eu tenho um pump agora nesse ombro Ei, irmão, chega aí, chega aí Olha lá Sabe um pouquinho mais Sabe um pouquinho mais Sabe um pouquinho mais Vai do teu lado Segura 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 Continua movimenta, vai Vamo 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 Galera Aí, canal, pode levantar as mãos pro alto e agradecer que acabou Vocês podem reparar que quando eu faço Eu faço até de olho fechado Te juro por Deus Isso é uma técnica pra tentar tirar a dor do corpo Pra você deixar só o corpo trabalhando e tentar colocar sua mente num outro patamar Porque a dor é uma coisa assim Nossa, não tem como explicar Fala Esquece a dor e pensa no resultado É isso aí, galera Finalizado o nosso treino de ombro Treino de deltoides aí Devidamente massacrado Valeu, Marcelo Você é louco Foi uma honra Toda minha E espero que tenha ajudado vocês Espero que alguma de nossas dicas contribua aí com vocês Que esse é o maior objetivo do canal Ajudar vocês aí A passar conhecimento pra vocês melhorarem também É nóis É isso aí, pessoal Massacre o like lá Fideliza no canal Dá essa moralzinha aí Valeu Tchau Tchau